Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Flávio do canal Aqui Se Faz Oficial Trazendo pra você, tava ao vivo no Instagram, tá? Sabadão, mostrando pra vocês a verdade desse como combater a umidade na parede Vou te mostrar aqui, primeiro vou te mostrar essa imagem aqui de ontem, tá? Uma parede totalmente contaminada, esfarelada, apodrecida, né? Já sem a liga do cimento, sem resistência E olha como é que ela fazia, tu passava a mão, né? Ela ficava suja, aí eu fiz esse vídeo ontem, o pessoal Ai, mas já manjinha não adianta, tá bom aqui, tá bom pra vocês isso aqui, ó Ó, olha aqui, né? Essa parte que tava mais triste, ó Tá uma rocha, nada demais, nada de sensacionalismo Esse é um produto chamado Endurecedor de Superfície Tá na descrição o vídeo 1 E hoje nós vamos entrar com a massa polimérica Que é essa massa aqui com argamassa C3 E aditivo que eu vou deixar escrito aqui, os aditivos que você pode usar Se você, meu amigo, não fortalecer a tua base Mesmo que você entre com a massa Mesmo que as empresas prometam pra você, né? Que vai resolver Eu vou te contar uma coisa, infelizmente você tá sendo enganado Então, tem que fortalecer a base, tá? Então, tem que ser o processo que eu te ensinei Raspar toda a parede Até onde dá sujeira Se você quiser arrancar o reboco é melhor Mas como eu quero algo prático, né? Eu não quero comprar caminhão de areia, nem cimento A gente vai fazer um trabalho com argamassa C3 Também vai passar o produto 2D mão Endurecedor de superfície, tá? E aí nós entramos com argamassa polimérica caseira, tá? Que é o que eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo Que nós estávamos no Instagram Espero que vocês gostem Essa parede aqui, se você olhar aqui embaixo Toda essa massa aqui, ó É de 4 anos atrás, ó Não esfarela Tá em perfeito estado Essa massa foi feita há 4 anos atrás O que que aconteceu? Como a umidade não conseguiu atravessar ela Estourou a parte de cima Entenderam o que eu tô falando? Então, na verdade O que eu fiz há mais de 4 anos atrás Funcionou E tá até hoje em perfeito estado O problema é que a umidade tem que sair Então, ela estourou pra cima com mais de 4 anos Na época eu gastei 42 reais Valeu muito a pena, né? Porque o valor foi muito pouco Durou mais de 4 anos Então, hoje eu vou te ensinar a fazer essa massa Que eu fiz há 4 anos atrás Como que faz, tá? Duas de mão de aplicação Aplicação fininha, né? Pra ela não escorrer Não é uma camada grossa Então, eu faço a primeira aplicação aqui, né? Com essa argamassa que eu vou te falar Mistura E depois, quando passar 4 horinhas Entro com a segunda de mão Finalizou Esperar secar Entrar com massa acrílica Aí você faz o que quiser Você pode pintar Passar cimento queimado Que eu vou fazer aqui E é isso aí, tá? E mostrando a verdade, hein? Porque hoje é sabadão Que dia é hoje, amor? Dia 12? Não sei Né? É por aí, não é? Hoje é 13 13? Então, dia 13 Sábado, eu tava ao vivo no Instagram Pra você ver que nosso canal não tem mentira, tá? Vamos lá pra aplicação Como que faz a massa E aplicar Um abraço Nós vamos te ensinar a fazer a massa polimérica, tá? O que que nós precisamos? Uma macera com um balde, tá? Você vai comprar Anota 3 produtos Eu não tenho patrocínio de nenhum deles Eu posso te falar qual que eu gostei mais, tá? Que é o famoso Masa Top Então, você vai procurar esse produto Masa Top, tá? É um produto pra parede De permeabilizante muito bom mesmo É o que eu tenho na minha casa, né? Inclusive, né? Na aplicação de gesso Então, eu tenho um aparelho de gesso ali Que não tem, né? Um arranhado batendo chuva e sol E eu fiz, né? Essa massa de gesso pra área externa E o produto não era pra isso, tá? Pra você ver a força do produto Então, você pode comprar Masa Top Você pode comprar Cica Top Você pode comprar Veda Top Três produtos Só lembrar do Top, tá? Masa Top Cica Top Ou Veda Top Três produtos É o que você tiver na tua região aí Eu acho melhor o Masa Top Eu vou te falar por quê Porque o Masa Top Vem somente a resina Então, você pode comprar o cimento Aí você pode comprar a argamassa, né? E você não vai pagar por isso É o produto mais barato E em conta, tá? Se você comprar, né? O Cica Top E o Veda Top Como ele vem, né? Também aditivo Vem cimento Então, ele acaba ficando Com preço maior Fechado até aí Mas o Masa Top É melhor Talvez você pode comprar Pelo Mercado Livre Vale muito a pena, tá? Não tem patrocínio com eles, tá bom? Tô sendo bem sincero O que é que nós vamos fazer? Nós vamos preparar Dez quilos de argamassa, tá? Metade do saco Não faça, né, tudo Porque se você fizer tudo Às vezes você não vai conseguir bater Certinho? Então, vai ficar pesado Então, olha aqui Você vai colocar A quantidade de água Geralmente, né? De um cimento De uma argamassa É de 4 a 5 litros, tá? Vou colocar aqui, né? 1 litro e meio De água Vou colocar aqui, né? Meio litro pra 10 quilos, tá? Então, meio litro De Masa Top Para, né? 10 quilos de argamassa Tá? Metade do saco Então, primeira coisa Tem que ser nessa sequência Pra você não errar, tá, gente? Esse vídeo vai sair daqui Vai pro YouTube, tá? Colocou a água Coloquei Meio litro De Masa Top Te dei 3 opções Você compra onde você quiser Só estou falando aqui Meio litrinho Vai colocar Dentro da vasilha Joga a argamassa? Não Tem que mexer o produto Porque aqui Tem a homogeneização Do produto, né? Ele ficar bem misturado Você vai ver Que parece um leite, tá? Aqui, ó Ó Parece um leite Vai mexer bem Aí vou te ensinar Uma coisa importante Que também Muita gente erra Você acha que fazer argamassa É só pegar e jogar? Não A argamassa ali Dentro dela Tem polímpicos Estou usando uma C3 O que é a C3, Flávio? Ela tem um cimento mais forte E ela tem, né? Mais pega Ela tem mais liga Dentro daquele pó ali Tem produto Que a gente pode falar assim Que é uma cola em pó Então, né? Ali tem vários aditivos Que vai fazer essa ancoragem, tá? Então, quando eu falo Argar massa C3 Tem que ser a C3 Além de você ter Uma massa mais forte Você vai ter ela Com uma pega melhor, tá? Então, uma ancoragem melhor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou te ensinar Coloquei a água Não é isso? Olha aqui Uma coisa que eu sei Que você também erra Olha aqui Vamos usar aqui, né? Uma C3 Vai vir aqui, ó Vai colocar a metade da embalagem Aqui, ó Metade da embalagem Se você quiser ser parado É uma vasilhinha, né? Bonitinho, tudo bem Aqui tá o erro Aqui tá o erro Você não tem que ficar desesperado Pra bater esse produto, não Você vai esperar ele 4 minutos Vocês sabiam disso? Sabiam ou não? Quando você faz uma argar massa Você vai vir aqui na embalagem Que você tem que esperar o tempo Esse tempo Vai fazer Absorver o líquido E vai fazer o quê? Todo, né? Pó que tá aqui Ele vai amolecer Pra quando você fazer a aplicação Homogenização Ele tá todo uniforme, entendeu? Porque se você chegar e bater A massa e aplicar Dá errado Então nós esperamos aqui Em torno de 4 minutinhos, tá? Pra bater ele, tá? Mas podemos bater ele de duas maneiras Com uma colher de pedreiro Ou então um batedor de massa, né? Que seria legal Um batedor de massa Porque fica melhor Porque você vai ficar menos cansado, tá? Então é uma haste que você compra Custa 14 reais Pra você bater a argamassa, tá? Você pode usar uma furadeira aí Tá bom? Não força muito E tá fazendo 10 quilos Então não vai forçar muito Por isso que é bom também Não usar o saco de 20 quilos Fechado? Deixa eu fazer só isso aqui Deixa eu só pegar a colher de pedreiro Aqui logo Vou mexer aqui com a colher de pedreiro mesmo, tá? Então aqui Tô fazendo Tem batedor Tem tudo, tá? Tô fazendo tudo Pra te ajudar Vocês perceberam O que que eu fiz, né? Então o que que você fez, Flávio? Primeiro você coloca a água Depois você coloca, né? O produto Né? Que eu usei aqui Que são os impermeabilizantes Te dei 3 marcas pra você comprar Certo? Estou fazendo 10 quilos Pra facilitar você Primeiro você coloca a água Coloca o produto E mistura pra homogeneizar o produto Tá bom? E depois Você Vai esperar 4 minutos E vai bater, tá? Então tem que fazer isso aqui Pra massa ficar, né? Bem homogênea Estou usando a própria colher de pedreiro Olha que massa boa Aqui, ó Olha que massa boa Ó Massa perfeita pra trabalhar, tá? E agora o que que você vai fazer? Flávio E agora é só aplicar Né? Não vou umedecer a parede Por causa de duas coisas Primeiro porque eu apliquei ontem 24 horas, tá? Se fosse com 48 horas Eu ia umedecer a parede Com borrifador, tá? Mas no meu caso aqui Eu não vou umedecer Porque eu apliquei ela, né? Tem 24 horas só, tá? E agora aqui Eu vou te mostrar Como que eu faço, né? A aplicação Da massa É rápido Pera aí É muito rápido, tá? É como se fosse É como se fosse Uma massa corrida A única coisa Que eu tenho que te falar É o seguinte, né? Não Se atente pra entrar Com a massa grossa Porque você provavelmente Aqui como tá um buraco maior Dá pra ver? Se eu entrar com massa grossa Ela vai dar aquela escorrida Aquela embarregadinha Sabe como é? Aqueles gominhos Não, não é isso Então aqui Você tem que fazer com paciência Tá? Fazer com paciência Você vai fazer a primeira camada E depois fazer a segunda camada Tá? Aí vou te mostrar Como que isso aqui é rápido É isso que eu tô te falando Ah, a mulher falou pra mim assim Ai, Flávio Será que eu faço isso aqui? Aí eu perguntei Depois você tem 35 Ah, por que que o seu marido não faz? Ele trabalha Final de semana Chega cansado Tá tudo bem É isso Você faz Aqui em casa Minha esposa Você tá achando que tudo é feito por mim? 70% da minha esposa que faz E ela bota vídeo lá, né? Mas 70% é ela Às vezes que eu não trabalho cansado Quando eu vou fazer as coisas Já tá tudo finalizado Gente, olha que massa boa de trabalhar Aqui no ao vivo, tá? Sabadão mostrando pra vocês Uma massa polimérica Totalmente pernabilizada Pra você combater a umidade Aqui, ó Coloquei Olha que maravilha Olha isso aqui Não consegue fazer isso aqui, não? Olha pra mim Aqui, ó Ao vivo, aqui, ó Olha isso aqui Olha que fácil De você trabalhar Aqui, ó Acabou, filho Vai fazer isso até uma altura Aqui, né? Não precisa fazer Se sobrar massa, eu faço Vou entrar com a massa acrílica Já está endurecido, tá? Olha isso aqui no ao vivo Ó 10kg de massa, tá? Acredito eu que eu vou fazer Quase tudo isso aqui, tá? Ó Olha isso aqui, ó Olha a possibilidade disso aqui Olha o acabamento da argamassa Olha como é que a argamassa fica linda Fica até bonito Aqui, ó Deixa eu pegar aqui logo Deixa eu pegar esse aqui Até como se fosse Uma massa corrida, tá? Pessoal, olha que maravilha, ó Gastei um saco de argamassa, tá? E um litro de aditivo Então, gastei 20kg, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos esperar secar Porque algumas partes ali, ó Tá vendo? É um pouquinho mais funda Então, eu tenho que nivelar isso aqui, tá? Então, eu vou ter que preparar Provavelmente mais 10kg de argamassa Pra acertar essa parte que tá mais funda Eu não posso entrar com uma massa grossa, tá? Também com aditivo pra finalizar, tá? Então, a massa tá aí É algo que eu tenho na minha casa, né? Com mais de 5 anos, né? Com mais de 6 anos eu tenho esse tipo de trabalho aqui na minha casa Esse aqui já tinha mais de 4 anos E mostrei pra vocês Que a massa não apodreceu Na verdade, estourou em cima Acabou estourando em cima Porque a umidade não tinha por onde passar E até subir mais um pouquinho, né? E é isso aí, tá? Espero que vocês gostem Mais uma vez trazer, na verdade, pra vocês Nosso canal não trabalha com mentira Então, é um jeito de você, né? Fazer um paliativo Pra combater sua umidade Vale a pena Eu acho muito legal E mesmo você pode fazer, né? Ou então pagar um profissional E mostrar pra ele isso aqui Com certeza ele vai aprovar Um abraço, gente Tamo junto